E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Feudal Alloy, jogo Metroidvania 2D, sensacional aí pra Nintendo Switch e computador também, futuramente pra PS4 e Xbox One. Bom, a gente vai continuar de onde paramos aí no último episódio, nós obtivemos aí, acho que uma skill, uma skill, uma skill nova que é o módulo de bombas, a gente pode arremessar bombas. E exploramos todo o mapa aí, esse não é o primeiro vídeo. E hoje a gente vai continuar. Vamos ver até onde a gente vai, se a gente consegue fazer uma fase completa. Conseguimos um pergaminho logo de cara, a gente tá meio avançado aí, onde nós estávamos antes, chegamos aqui numa parte que tem mais uma porta. Muito bem, agora dá pra ter uma noção, a gente está de volta aqui à área inicial, onde tem o vendedor. Um robô muito impaciente, nós temos muita grana, 4.500 moedinhas aí, então dá pra gente investir um pouco melhor aí nas coisas. Vamos comprar, não, não precisa. A gente obteve aí essa armadura, todos esses itens que a gente está vestindo, a gente obteve no último vídeo. O que a gente vai fazer é que a gente vai comprar bastante óleo, vamos comprar umas bombas, um pequeno molotov também. Por enquanto a gente não vai usar, não vai comprar mais nada além disso. Um pássaro morto ali por algum motivo. Vamos voltar onde a gente estava, a área que a gente estava desenvolvendo. A gente encontrou esse robô aí, enrolado num papel celofane, sei lá, umas placas de metal, ó. Não tem o que fazer em relação a ele. Também a gente descobriu que nessas plataformas de pulo, você tem um pulo extra. No ar, é bom, pode alcançar grandes alturas. Entramos essa placa aqui, também não temos a chave e vamos explorar a próxima área. Estou bem, uma área totalmente nova aí, vamos com calma, aqui tem uma porta elétrica, não sei se funciona jogar uma bomba nela. A gente precisa lembrar como é que joga a bomba. Ah, olha só, a gente já conseguiu o mapa da área. É, não parece muito grande essa área, ou... Tem ali a indicação das chaves, né. Vamos explorando aí. Não pode deixar o vídeo de muito longo, porque senão ninguém aguenta, né. Olha que interessante. Mais uma daquelas plataformas. Vamos derrotando os bichinhos, com cautela. Um dos inimigos que mais me incomoda é a abelha. Essa mesmo. Nessa área elas são um pouco mais fortes, elas estão de vermelho, ó. Deve ser tipo uma armadura. Essa arma ainda não dá grandes danos. Com calma. Aqui no cantinho. Só alegrias, hein. Também descobrimos aí que os inimigos derrubam, além de moedas, eles derrubam peças. E essas peças vão... Fornecer upgrades. Para subir de nível é muito demorado, viu. É muito demorado, viu. É muito demorado. Inexorável. Ele... Usou um termo que eu achei interessante. Steampunk. Acho que é um bom termo para definir aí. Esse jogo. Aqui ele é medieval e também... O que aconteceu que a gente deu um pulo enorme? Ninguém entendeu o que aconteceu. Eu não entendi. Muitas coisas, muitas coisas. Vamos tomar um óleo. Deixa eu tomar um negócio nada a ver. Beleza. Esse também está enrolado em papel celufane. A gente não consegue dar dano nele. Talvez a nossa espada não seja tão boa. Nossa, quantas moedas. Muito bom. Está explorada mais uma área. Vamos descer. Esse, apesar de ser um pouquinho diferente. Ele não... A gente consegue matá-lo. Bastante a beira nesse pedacinho, hein? Nessa salinha aqui, ó. Credo. É muita beira. Opa. A gente ainda não está com muita prática aí para derrotar alguns inimigos, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar subir ali, já que a gente matou os abelos. Muito rápido. Mais um óleo. Nosso óleo vai acabando, né? Bom, vamos aí para a porta. A próxima salinha. Um pouquinho de cautela, é isso. Mergulhando, eu chamo de cautela quando mergulhando. Tô bem, sete pancadas. Quantidade imensa de golpes tem que dar. Mais um bichinho de serra. Muito bom. Achamos mantimentos aqui nesta área. Eu nem acho ruim. Um monte de óleo, um monte de bomba. Aos pouquinhos a gente vai pegando a prática, né? Nesta coisa. Muitas moedas. Caiu uma ali. Eu prefiro não ir atrás. O custo é muito grande por enquanto. Vamos indo. Mais um baú. Baú. Barril, né? A gente mal explorou essa área. Todo Metroidvania é importante explorar bem cada pedacinho, viu? Vamos ver o mapa onde nós estamos. Talvez não seja o momento de ir para a direita. Não sei se nós não estamos com a arma correta. Pode ser. Está um pouco complicado. Já acabou todos os nossos olhos e a gente não conseguiu derrotar aquela área. A gente aprendeu um negócio agora que eu não sabia. Muito bem. Nós vamos tentar agora mudar um pouquinho de estratégia. A nossa espada é muito fraquinha. Muito fraquinha. Vamos para cá. A boa ideia é pegar uns olhos. Nossa, 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 nossa. O que aconteceu? É complicado, viu? Vamos descer aqui. Poxa, dois. Poxa, dois. Poxa, dois. Poxa, dois. Poxa, dois. Poxa, dois. Vamos para aquecer. Nossa, que tristeza. Pelo menos algo bonito, né? Não estava saindo nada bonito até então. E se a gente consegue... Ah, esse aqui é aqueles robôs que a gente não tem a menor chance. Vamos dar uma olhadinha Mais olhos, não acho nem ruim Tem como olhar para baixo, bom, queria ter mais um relógio Nossa, a situação não está muito confortável não Temos um segundo relógio Um dos medalhões roubados Ok Na prática Nada de mais, vamos subindo aqui Muitas bombas, muitos explosivos A gente sai na saída da parte de cima Que precisa de uma chave para ativar o elevador Onde estamos? Onde estamos? Uma sábia decisão, irmos para a direita Vamos continuar explorando aqui Abrimos uma porta que está lá Há muito tempo fechada Ah, minha nossa! Essa área não tinha nada além de riquezas Nada demais, é uma área boa de explorar Mas nada demais Mas nada demais Nossa, pra ir aí, precisa de todas essas chaves Credo Não tem jeito não hein Deve ter aqui pra cá E agora vamos para o tudo ou nada Vamos ver se foi vantagem mesmo O centro e vamos lá Vamos lá A gente mata de um lado A gente mata de um lado Muito mais vantajoso Tomar um hole Por algum motivo aquele bicho ficou parado ali e eu não acho nem ruim, talvez seja o ângulo Vou aproveitar aqui e tomar bastante Não acaba Não acaba Foi difícil hein, nossa Foi difícil, dos 22 óleos que a gente comprou a gente gastou 12, ainda bem que é baratinho né, 55 Ah, salvamos já, finalmente a gente conseguiu avançar um pouquinho que estava muito feio Vamos ver o que temos aqui, um chip novo, ótimo, você encontrou um módulo de impulso, ele adiciona habilidade e um pequeno impulso Hum, mas tem um custo hein Tem um custo aí considerável O que é isso aqui? Vamos dar uma olhada É um simples de aço, temperatura de superaquecimento Tá bonitão o nosso pechinho hein Ah, aqui já tem uma área para testar a nossa nova esquina Será que a gente quebra? Será que é possível quebra? Não Será que é possível quebra? Não A gente abriu acho que mais uma passagem É só um save, é só um save Não tem problema, porta aqui, vamos ver como que está o mapa Voltamos aqui para essa área A gente não encontrou a chave nenhuma, mas acho que vamos encontrar já já Se que a gente acertar o pulo a gente aperta Vamos tentar pular isso aí Nossa Tranquilo, tranquilo Vamos tentar pular o pulo a gente Vamos tentar pular o pulo de superaquecimento Vamos tentar pular o pulo de superaquecimento Não tem problema Vamos tentar pular o pulo de superaquecimento Vamos voltar Milhões de moedas O que é isso aqui? Alguma maracutaia a gente vai ter que fazer aqui A gente quebrou ali Vamos tomar aqui um óleo diesel Ok Teve um custo, a gente não soube fazer de forma impecável Nossa, caramba Descomplica tão à toa nesse jogo Vamos abrir aqui a mãozinha Vamos abrir aqui a mãozinha Vamos abrir aqui a mãozinha Vamos abrir aqui Não tem problema Muitos explosivos Vamos Estás quase vindo pro próximo nível Onde estamos no mapa? A gente praticamente explorou uma área inteira aí por baixo. Muito bom. Mais um chip? Não, pera, isso é uma chave, isso é uma chave. Vamos ver qual chave que é. Como é o desenho, e a gente olha no mapa o que a gente precisa. A ver se um mar, um guê. Também. Achamos aqui para onde temos que ir. Tem que recuar mesmo. Vamos voltar para o lado esquerdo na parte de baixo. Aqui é onde é a chave que a gente acabou de adquirir. Vamos lá. Beleza. Finalmente abrimos aí mais uma parte. Não sei se é uma boa hora de salvar. Com certeza é uma boa hora de salvar. Vamos subir e depois descer. Beleza. Voltamos aqui. O que aconteceu? Acabou a energia. Ok. Pode lembrar que o nosso pulão aí depende do vapor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acredito que a gente está indo consideravelmente bem. Apesar do vídeo está longo já o vídeo, porque não é muito fácil não, viu? Nossa, tem muita coisa aqui! Esse botão não faz nada. Ok, vamos explorar toda esta área. Com calma. Ganhamos mais uma parte aí, vamos dar uma olhada, às vezes é vantajoso. Temperatura e dano, elmo de bronze. Temperatura e temperatura, vamos deixar o elmo de bronze. Não sobrecarrega muito, a gente não sabe o que tem aí. Deve ser com cautela. Fantástico! Fantástico! Ok, entendi como faz. Você não necessariamente precisa pular, você pode pular depois. Fica muito mais fácil de controlar. Fica muito mais fácil de controlar. Fica muito mais fácil de controlar. Muito difícil, hein? Conseguimos! Que custo, hein? Temos aqui? Temos aqui? Braços novos. Tudo esse trampo para braços novos? A gente nem... Ok. Tá bom. O que que esse braço deve ter aqui para dar esse trabalho? Vamos dar uma olhada. Armadura e dano. Armadura e armadura. A gente está cada vez com mais dano, hein? Não teve grandes mudanças, né? Vamos descer aqui. Isso podia ser um save. É um save. Que bom! Muito bem, clã. A gente fez toda essa área aqui. É... Esse mapa. Não todo, mas abrimos boa parte aí. Pegamos mais um upgrade. Subimos de mais um nível. E agora a gente já está descendo ali para outra parte do mapa. E posteriormente a gente tem que voltar para essa, né? Como todo bom Metroidvania. Bom, então eu acho que é isso por hoje. O vídeo já está imenso. Espero que tenham gostado. A gente vai fazer uns cortes. Porque ficou imenso mesmo. Não sei se tem ideia quanto tempo eu estou jogando. Foi bem difícil. Pegamos algumas... Além dos upgrades, né? Que a gente fez. A gente pegou também mais uma medalhinha. E... Algumas partes aí. Entendemos um pouquinho melhor como funcionam... As armaduras, né? Você tem que balancear aí. O dano. O superaquecimento. A quantidade de óleo carregada. E vai apanhando até se adaptar melhor. A gente vem encerrando por aqui. Deixa o seu like se gostou. Se inscreva no canal. Dá a ver nos nossos vídeos. A gente joga muitos Metroidvanias. E muitos jogos de masmorra neste canal. De vez em quando um FPS. Ou uma indicação. Joga o seu celular também. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Se tiver alguma dúvida. A gente tenta... Ajudar. Na gameplay de vocês. E fica assim. Até o próximo vídeo. Vídeo Amizade.